Oi gente, bom dia, tudo bem? Então, estou aqui para fazer mais um vídeo para vocês Hoje eu vou fazer um frango frito Passado na farinha de frigo Ele fica muito gostoso, muito crocante E aí eu espero que vocês gostem É uma coisa que eu faço aqui na minha casa para não precisar, tá? Eu vou fazer hoje, você pica o frango assim, ó Bem picadinho, tá vendo? É bem pequenininho Gente, isso aqui é sobrecoxa, tá? É coxa com sobrecoxa isso aqui, não é feio Aí você vai cortar ele bem pequenininho assim, olha Corta todos os pedacinhos assim E depois você vai passar ele na farinha de frigo Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá? Então, gente A minha panela de vetor está zoando Acho que ele vai dar, nem para vocês ouvirem esse vídeo direito, né? Mas vamos lá Aqui está o panela de maçã Depois que vocês cortarem esse picadinho Aí vocês vão colocar um pouco de panela de maçã, olha Assim, ó Bastante a quantidade de maçã Porque isso aqui dá um sabor bem essencial, tá? Então Vou colocar aqui na maçã Antes de passar na farinha de frigo Então Aí, nesse processo aqui Eu vou Colocar o óleo para esquentar um pouquinho aqui, tá? É bom que você use uma frigideira dessa aqui Antiaderente Para que o seu morango não quente, tá? Aí você colocou o vinagre de maçã Você vai dar uma misturadinha Para pegar o gosto Bem pouca a misturadinha assim E aí você vai pegar esse frango picadinho E vai passar na farinha de trigo Vai passar aqui na farinha Para jogar na panela Para esquentar, tá? Porque, ó Aí você vai sujando 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 Esse é bom, né? Sujando o frango com a farinha de trigo, né? Para você esquentar E aí você vai ver que o resultado vai ficar bom mesmo Eu fiz e gostei, tá? Eu que inventei essa receita Eu não sei se alguém faz isso com frango Mas Porque, assim Com peito de frango Todo mundo faz o que faz, né? Mas Tipo Passa na farinha de rosca e tal Mas com coxa e sobrecoxa Porque eu não gosto de coxa e sobrecoxa cozida Eu não gosto Só gosto assado Mas aí eu falei Será que não fica bom com assado na farinha, né? Com um pouquinho de tempero Eu simperei a gosto, tá, gente? Eu simperei a gosto aí Ou o que vocês quiserem temperar E fica legal Olha aí, ó Depois de passar daqui na farinha Aí você vai jogar no óleo quente para fritar Eu faço com a mão mesmo Eu sou mais Estrabelhada mesmo Nem com a mão mesmo, tá? Eu vou jogar aqui, ó No óleo quente Para fritar Tá? Vamos fritar aqui Depois eu vou mostrar para vocês Como que ficou Olha Bem Passado na farinha, tá? Passar mais um pouquinho aqui Essa farinha de trigo Ela tem fermento Mas não tem nada, não Pode ser tem fermento Com fermento Não tem problema Precisa de mais um pouquinho Pega mais um pouquinho Você passa bem passadinho Senão ele não vai ficar trocante, tá? Você passa bem passadinho Aqui está Esse frango já fritando Vou usar uma mexidinha com a espátula, tá? De leve Para Todo Ficar passado no óleo Vai fritando assim Devagarzinho Com óleo quentinho E depois você vai ver o resultado, tá? Depois de nove meses você vê O resultado Estou brincando De logo que é nove meses Fritando isso no franguinho Então Aqui já está Já está começando a ficar douradinho Olha É muito gostoso E deixa eu falar para vocês Uma dica especial Eu peguei Porque como eu falei para vocês Aqui são as coxas e as sobrecoxas Tá bom, gente? Então eu peguei os ossos Que ficou Para não desperdiçar, né? Que fica carnudinho ainda Os ossos da sobrecoxa e da coxa Sabe o que eu fiz? Guardei no congelador Para depois colocar numa sopa Não é uma boa ideia? Pois é Depois que estiver bem fritinho Bem crocante Bem torradinho Esse frango Eu vou acrescentar Essa cebola aqui, olha Tá? Essa cebola Para ela ficar mais Apresentável Mais saborosa Tá, gente? Ó, gente Já está ficando no ponto Já Mostra aqui Olha Já está ficando no ponto Já está bem crocante Bem torradinho, tá? Você vai dar uma viradinha Com a sua espátula E aí agora Vamos acrescentar Aquela cebolinha Que eu cortei Nossa, está tão crocante Gente, gente Aí você vai acrescentar Essa cebola, olha Você vai colocar Toda essa cebola Aqui dentro Para ficar Com cheiro gostoso, né? E eu amo cebola Cidinha Aí você vai dar uma mexidinha Para a cebola derreter Ficar molinha, né? Derreter Até parece que é manteiga Ficar molinha No caso E aí você vai Coisando aqui, ó Coisando Coisando é bom Você vai mexendo Mexendo assim devagarzinho Para que ela vai ter Cuidado Para você não arranhar A sua panela Com gás, tá? Estou fazendo aqui Com muito cuidado Mas eu não gosto De pegar gás Para usar aqui Para não arranhar a panela Porque não é legal Arranhar essa panela, né? Senão já era A vantagem dela É que não queima E se você arranhar Ela vai começar a queimar Então Olha aqui Mostra aqui Sobrou esse tanto aqui ainda Que eu vou fritar Para a noite Aí eu só vou fritar na hora Porque se fritar antes Se fritar antes Ela vai ficar Murcha Entendeu? Então é melhor você Deixar para fritar Na hora de comer Entendeu? Aí vai ficar bem crocante Se você desfritar agora Deixar para de noite Vai ficar Murcho depois Porque a crocância dela Vai acabar, claro, né? Então vamos colocar aqui Já está pronto Apagar o fogo aqui Vou mostrar para vocês aqui, ó Vou fazer uma apresentaçãozinha Para vocês aqui, ó Vamos colocar aqui Tá? Bem crocantinho Esse frango Ninguém que comer Vai dizer que é coxa Ou sobrecoxa de frango Todo mundo vai pensar Que isso daqui Sei lá É peito, né? Porque fica muito crocante Olha Vou colocar aqui Que eu vou fritar o outro Aí você pode colocar Acompanhada de uma saladinha, gente Para você comer com a saladinha Aqui eu vou comer com essa salada Com arroz e feijão Então vamos colocar aqui Uma gracinha aqui, né? Para ficar mais bonitinho Apresentar para vocês Olha Estou aprendendo Então Esse é o meu frango crocante E eu espero que vocês gostem Olha Está bem crocante Olha Muito bom, gente Muito saboroso Eu coloquei a piranha nesse frango Com nenhum corante Sazão em pó Vários temperos batidos, sabe? É o que dá esse sabor especial Esse frango frito Então está aqui Eu espero que vocês gostem Da receita de frango frito Passado na farinha de trigo E bom apetite para vocês, tá? Deixe seu like Se inscreva aí no meu canal Se você quiser E deixe seu comentário E eu desde já agradeço Tchau Até o próximo Tchau